Então pessoal, hoje nós vamos mostrar pra vocês 5 funções do Passat Alemão. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos aí, que isso que fortalece o nosso canal aí e ajuda bastante a gente. Então pessoal, primeira função que a gente vai mostrar aqui hoje do Passat, começa aqui no porta-malas. A gente vai mostrar o sistema de rebatimento do Passat, né? Que vocês vão ver aí que é bem impressionante. Será que dá pra colocar alguém aí dentro aí facilmente? Cabe é que facilmente uns 50 cortes. Então galera, a gente vai recriar uma coisa muito interessante aqui no folher do Passat, né? Que é, não é ser um folgado no trânsito, sim isso aqui, a versatilidade e o espaço. Nós vamos mostrar pra vocês na prática como é o sistema de rebatimento do Passat, que é bem simples. A primeira função aqui secreta, digamos assim, dessas 5 que a gente vai mostrar pra vocês, começa já aqui. Que é esse sistema de ilhóis que tem no Passat, pra você colocar alguma rede, alguma coisa aí pra fixar, né? Então, se vocês repararem bem, aqui no Passat ele tem, na cobertura aqui do porta-malas, ele tem esse ressalto aqui, que é justamente da onde tem os ilhóis, né? Aqui ó, tá vendo? Aqui, aí você mostra aqui que tem um ilhóis. Aí aqui no Passat tem vários, tem aqui em cima, ali, aqui, aqui, tá vendo? Vou mostrar melhor aqui, ó, tá vendo? Lá em cima também tem. Aí dá pra você pôr aquelas redinhas pra não deixar nada balançando, né? E agora nós vamos mostrar pra vocês o sistema de rebatimento. Então, agora eu vou tirar isso aqui pra ficar mais fácil de visualizar, né? Então... E aí nós vamos rebater, vou mostrar pra vocês como é que é rápido e fácil. Então, pessoal, a segunda função do Passat é justamente o rebatimento dele. Normalmente, os carros, né, tem um rebatimento bipartido, né? Que é só fazer isso e beleza, certo? Só que no Passat é diferente, galera. Ele fica plano aqui o rebatimento dele. A gente vai mostrar como é que faz. Então, começar aqui tem que deixar tudo do jeito. Então, galera, tem aqui no assento do Passat, né? Que é o encosto e aqui o assento. No assento tem esse elástico aqui dos dois lados, que você puxa ele, né? Pronto. Puxou o assento dele. Primeiro passo é esse. Agora eu vou puxar do outro lado ali e vocês vão acompanhar. Então, agora que a gente já deslocou o assento pra essa posição, nós temos que retirar as cabeceiras, galera. Bem simples também, só puxar. E outro detalhe interessante, galera, que pra quem não sabe por que as cabeceiras têm esse formato de ponte aguda aqui, ó, é justamente pra se o carro cair num rio, no mar, enfim, em algum lugar que ele fique submerso, seja mais fácil pros ocupantes estourarem o vidro do carro, né? Pra poder sair no caso de emergência. Voltando aqui pra outra função do Passat, que é o rebatimento, tá vendo? Notam que no assento aqui, ó, tem esses buracos, galera. Três buracos aí, tá três pares de buracos aí, pra você justamente colocar a cabeceira, né? E aí, e aí, depois você simplesmente rebate o banco. Tá vendo aqui, ó, que já tem até o ressalvo aqui pro... Ressalvo pra esse aqui. Aí você vem... Pronto. Notem aqui, ó, como ele fica plano. Fica plano aqui, ó. A gente vai cortar aí pra mostrar o outro lado, completinho. Puxa a alavanca aí. Isso aqui? Isso. Aí, galera, eu vou fazer também. Aí. Pronto. Agora a gente vai mostrar lá do fundo. E assim fica o rebatimento do Passat, né? Completo dos bancos, né? Você percebe que fica plano, né? 100% plano. E a gente conseguiu reproduzir aqui, ó, a foto de época. Né? Olha aí, galera. Presta atenção, hein, galera? Presta atenção. Vamos lá, vamos lá. E aqui fica até mais fácil de ver, né? Os 1.500 litros, né, galera? Até essa área aqui, né? Até a área do vidro, né? 1.500 litros de capacidade, né? Tudo bem acabado e tal. E agora fica até mais fácil de vocês observarem, galera. Lá, os ilhóis lá. Tem lá, tem aqui, 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 aqui. Tudo, tudo. Precisa colocar aí as paradas. E agora, indo pra mais uma função que o Passat tem, né? E pouca gente sabe. É justamente pra você de pendurar na sua camisa e não quer amarrotar ela, né? De pendurar na sua camisa e amarrotar ela. É justamente esse ganchinho. Aqui, ó. E aí você pode ir pra um evento sem amarrotar a sua blusa, né? Precisa passar ela novamente. Muita gente usa o puxador ali, né? Pra fazer essa função e o Passat já tem isso previsto aí. Pra quem não viu, pessoal, tem vídeos no canal desse folder aqui e muitos outros, né? Que você pode acompanhar no nosso canal aí Dignidade Automotiva que aí a gente explora com muito mais detalhes todas essas coisas aí de folders e tal de propaganda de época do Passat. Então, acompanha aí no canal. É isso aí, galera. Vai lá, acompanha lá. E agora, vamos pra nossa última função aqui, ó. Na prática. Vou mostrar na prática isso aqui, a quinta função do Passat que poucas pessoas sabem que tem. Bora! Então, agora, galera, a última função que a gente tem pra mostrar aqui hoje, né? Lógico, lembrando, pessoal, esse vídeo é um complemento do outro vídeo que a gente já fez, né? Que mostra várias outras funções que a gente mostra inclusive no nosso projeto do canal Passat VR6. Acompanha aí, tem no canal. Então, esse aqui é só um complemento, né? Pra quem não sabe, o retrovisor do Passat quando ele tá com a lente original, né? Igual nesse caso aqui, ele é bipartido, né? Então, ele tem um tipo de lente aqui que é uma lente normal e aqui uma outra lente, né? E vocês podem notar aí que essa parte de cá ela mostra tudo um pouco mais distante do que a lente convencional. Isso ajuda bastante na visibilidade do carro, né? Embora o Passat ele já tem uma área em vidraçada muito grande, né? que facilita a visibilidade ele também conta com isso, né? Que é uma coisa presente aí nos carros um pouquinho maiores, né? Mas uma função que pouca gente sabe até mesmo porque o retrovisor do Passat é fixo, né? Então costuma quebrar e tal e o pessoal substitui pelo paralelo que obviamente não tem a mesma função. Então, pessoal só pra mostrar pra vocês aqui o tamanho do do Potamaro do Passat e se você chegou até aqui não se esqueça de deixar o like compartilhar com a galera e também dar uma força pra gente aí nos últimos vídeos do canal pra quem não sabe está fazendo uma saga com o Chevrolet Celta dando também uma dignidade pra ele então acompanha a gente aí e aquele abraço e aí e aí e aí e aí